A Assembleia Legislativa de Rondônia prestou homenagem a todas as colaboradoras da Casa de Leis no Dia Internacional da Mulher, comemorado anualmente em 8 de março. A solenidade foi proposta pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso, presidida pela deputada estadual doutora Thaisa, e foi realizada no auditório Amisael Gomes da Silva. O evento teve a presença dos deputados estaduais Cláudia de Jesus, doutora Thaisa, Ieda Chaves, Laerte Gomes e Luiz do Hospital, e contou com a participação especial da juíza e primeira vice-presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Rondônia, doutora Fabiola Cristina Inocência. Logo na abertura, o deputado estadual Laerte Gomes ressaltou a força da mulher no parlamento, que conta hoje com cinco representantes nessa legislatura. Isso com certeza vai fortalecer muito as políticas públicas voltadas às mulheres, seja como mãe, seja como profissional, seja como mulher, seja como deputada. Mulheres são o alicerce de qualquer família, é o alicerce de qualquer casa, é o alicerce de qualquer cidade, estado ou país. A deputada estadual Ieda Chaves levantou a preocupação com a violência contra a mulher. A gente ainda tem que evoluir muito em políticas públicas para a mulher, porque hoje ainda ser mulher é estar em situação de risco. A mulher pode sair como ela quiser, nós mulheres podemos ser e estar onde nós quisermos. Não tem como a gente não continuar lutando, falando para que a gente possa de fato evoluir. Acreditem nos seus sonhos, no seu potencial. O lugar de mulher é onde ela quiser. Para a juíza Fabiola Inocência, a luta das mulheres está promovendo conquistas cada vez maiores com o passar dos anos. São pequenos passos em relação à nossa representatividade na instituição e pequenos passos institucionais indo ao encontro das mulheres que fazem esse dia tão especial e tão comemorativo. A deputada estadual Cláudia de Jesus disse que a data e o momento são motivos de gratidão e de muita reflexão. Está faltando políticas públicas para melhorar essa realidade sobre nós. Por que tantas mulheres hoje não têm moradia? Por que tantas mulheres hoje não estão capacitadas? Por que tantas mulheres hoje não têm como trabalhar? Por que não têm crédito para deixar os seus filhos? Gente, é questão de se empoderar sobre aquilo que é direito nosso. É direito nosso estar aqui nessa casa de leis. É direito nosso ser gestora de um município, ser vereadora. Só o dia que nós estivermos aqui é que nós vamos pautar nossas dores. E quais são as nossas dores? É aquela hora que a gente vai dar à luz a um filho no hospital e que às vezes a gente é maltratada. Ou que um filho da gente é tirado bruscamente e morre e ninguém olha pela gente. Algumas mulheres representando as servidoras da Assembleia Legislativa foram homenageadas e receberam um buquê de rosas. Além disso, sorteios contemplaram as mulheres com vários presentes. Um momento para ficar marcado na história do Poder Legislativo. Para nós é um momento muito gratificante, né, Elayne? A gente que é servidora, trabalha tanto e nesse momento ser reconhecida pela deputada que acabou de chegar nessa casa e logo fazer um evento com essa magnitude, assim, para a gente é muito gratificante. De uma forma muito linda, né, emocionante, porque são cinco deputadas, né, nesse momento na casa. E assim é um avanço e temos muita coisa para fazer esse 2023 com a fala delas, né. E eu, como sou da Federação do Sindicato dos Poderes Legislativos, nós somos parceiros nessa luta, né, para que as mulheres tenham espaço de poder, para que as mulheres sejam felizes onde elas quiseram, onde tantas deputadas falaram. Então, parabéns à Assembleia, mais uma vez, e a todas as nossas servidoras e os servidores também que fazem essa Assembleia ser uma Assembleia, a casa do povo, uma casa humanizada. Para mim foi uma alegria, ontem tivemos uma pauta na Comissão da Mulher e fomos convidadas para essa homenagem às mulheres funcionárias aqui da Assembleia hoje. E para mim foi uma felicidade, porque eu já trabalhei aqui 20 anos, né, então participar desse momento, que foi um momento de emoção, para mim foi muito gratificante. E hoje é um dia, eu sempre digo que para mim é um dia que eu não consigo discernir os meus sentimentos de alegria e de tristeza. Alegria porque nós temos um dia, uma semana para a gente trabalhar essa questão das pautas, das políticas das mulheres. Tristeza porque nós ainda continuamos há séculos e ainda lutando por direitos, né. Então, hoje mesmo eu me deparei com a notícia de que a cada seis horas morre uma mulher no Brasil. E que Rondônia está entre os primeiros lugares desses estados do Brasil. Então, isso nos entristece. Nós estamos buscando apoio dos deputados, já com a comissão, já falamos com vários deputados, porque, através do Parlamento Estadual, nós precisamos avançar na efetivação das políticas públicas para as mulheres de Rondônia. Pela primeira vez na história, cinco mulheres fazem parte das 24 cadeiras destinadas ao Parlamento Estadual. E a deputada, a doutora Thaísa, que vem lá da Pérola do Mamoré, é uma delas. Deputada, chegando e já deixando o nome registrado na história da Assembleia com este grande evento. Fico imensamente feliz, Alain, e dizer para você que eu agradeço imensamente ao nosso presidente, Marcelo Cruz, que abraçou a causa e todas nós juntos, as meninas do cerimonial, cada um de cada setor colaborando para que a gente pudesse fazer um evento para prestigiar as mulheres da nossa casa, da Assembleia Legislativa, porque nós somos uma única equipe e juntos nós podemos fazer a diferença pelo estado de Rondônia e, principalmente, prestigiar a mulher do nosso estado. Tendo como vitória a aprovação de um grande projeto que, além de ser aprovado aqui de sua autoria, também foi aprovado lá em Brasília. Sim, eu fiquei imensamente feliz. Foi aprovado o projeto relacionado às mulheres que vão em busca de atendimento. Ter o direito, o direito de ter um acompanhante para não ficar numa situação de vulnerabilidade e realmente os direitos serem respeitados. O presidente da Assembleia, deputado estadual Marcelo Cruz, encaminhou mensagem às servidoras da Casa de Leis. Dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Eu quero parabenizar todas vocês, em especial as mulheres rondoniense, essas mulheres guerreiras, de fibra, de garra, que nos ajudam a desenvolver esse estado. Meu parabéns, seja você criança, seja você adulta, idosa, todas as mulheres. E quero deixar aqui a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia à disposição de todas vocês. Essa casa aqui é uma casa que luta pelas causas das mulheres, por sua força, dedicação, sensibilidade, criatividade e inovação. São peças-chave para mudar o mundo. Um grande abraço do seu deputado Marcelo Cruz. Um beijãozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinhozinho Obrigado.